Vamos atualizar a história do Jorge, você já ouviu a história do Jorge, provavelmente você acompanha a causa animal, a situação dos cães, essa notícia viralizou porque o Jorge, ele foi abandonado pela sua tutora, foi o seguinte a história, relembrando, ela foi até uma ponte junto com os filhos e empurrou o Jorge, é isso mesmo, ela empurrou o Jorge pra, ou pro cachorro morrer, provavelmente pra morrer, ou pra abandonar o cachorro, mas nisso ela preferiu machucar o animal ou até tentar matar, porque o cachorro podia ter caído e batido a cabeça. Então ela empurrou o Jorge, né, na frente dos filhos, olha o tipo de ensinamento que a mãe tá mostrando pros filhos, né, totalmente errado, né, tem que ensinar as crianças a respeitar os animais, não fazer isso, né, mas o que que acontece, o vídeo viralizou porque pessoas filmaram toda a ação e isso ganhou uma repercussão enorme. E sabe o que é o que é mais doido e triste dessa história, ou como você pode escolher? Primeiro, teve uma notícia boa, tá, gente, o Jorge sobreviveu, muito bom, certo, certinho. O Jorge veio, subiu essa parte da ponte machucado e voltou pra sua tutora, ele correu atrás dessa tutora, por quê? Porque o animal é tão inocente, tão inocente que ele não percebeu a maldade, né, que a tutora dele tentou se livrar dele, tentou matar ele, né. E o Jorge machucadinho voltou pra casa, é, onde ele foi expulso, né, mas aí, gente, a notícia, o vídeo já tinha se espalhado, a notícia começou a percorrer a internet e a polícia entrou na história e a polícia descobriu quem era a mulher, descobriu o endereço, conversou com os vizinhos, falou assim, olha, ela não tá nem aí pro cachorro, o cachorro fica largado aí, jogado na rua, é, o cachorro é totalmente abandonado, negligenciado, né, e a polícia prendeu ela, assim, a mulher foi presa. Isso é um avanço, um avanço muito positivo, a mulher foi presa lá na delegacia e ela mudou toda a história, porque, né, depois da repercussão ela mudou a história, ela falou que estava em surto, né, ah, João, as pessoas não podem ter surto, sim, as pessoas cada vez estão tendo mais surto psicológico, a gente vive num mundo, num país onde o psicológico tá cada vez mais afetado, porém, se ela não tivesse todo esse histórico de abandonar, de negligenciar, de não se importar com o cão, essa ideia de surto poderia até ser considerada, pra ser levada a sério em algum momento, mas, já que ela tinha todo esse histórico de não ligar pro cão, de maltratar o cão, essa ideia de surto, provavelmente, foi descartada pelo histórico que ela já tinha com o cão, e o que aconteceu com o Jorge? O Jorge foi resgatado, vocês estão vendo aí na foto, o Jorge foi resgatado aí por uma equipe responsável e será colocado pra adoção, né, a gente torce bastante, bastante, pro Jorge encontrar uma nova família. Lembrando, gente, que o Brasil, e muita gente que não tem contato com a causa animal, provavelmente não entende, mas essa é a realidade no Brasil, tá, muitos animais sofrem mal-tratos, são abandonados, e a gente precisa de várias políticas, políticas de conscientização, educacional, leis que não funcionem, né.